Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Turista 7. Eu sou Arley e no vídeo de hoje, pessoal, apresento a cidade de Caxias do Sul. Opa, opa! Este vídeo, para quem acompanha o canal Turista 7, foi quando apresentei a cidade de Caxias do Sul, falando sobre a cultura e da imigração italiana e fazendo o turismo na cidade. Mas, neste vídeo de hoje, apresento Caxias do Sul falando das indústrias e o desenvolvimento da cidade e mostrando, de fato, como é Caxias do Sul nos dias de hoje e o que nela tem, para você que não a conhece. Mas antes, já senta o dedo no like. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, meu irmão, para apoiar o canal Turista 7. Te agradeço. E também agradeço, primeiramente, a Deus e a todos vocês. E aos novos inscritos. Deus os abençoe. Bora conhecer Caxias do Sul, pessoal. E aos novos inscritos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se localiza na região fisiográfica do estado denominada em Costa Superior do Nordeste, que se caracteriza por uma área montanhosa, recortada por diversos rios que formam estreitos vales. As altitudes variam entre 300 e 60 metros nos vales e podem chegar a 800 metros no limite, com o Planalto Médio. O município de Caxias do Sul está situado dentro do bioma da Mata Atlântica, com vegetação predominante de floresta ambrofila mista, conhecida como Mata de Araucária. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, estima que a população de Caxias do Sul chegou a 523.716 habitantes em 2021. Um avanço de 1,2% sobre o ano anterior. Dados oficiais de 2021. Agora entenda um pouco do porquê esse avanço de habitantes na cidade de Caxias do Sul. Quem assistiu a este vídeo lembram quando falei sobre... A cidade atrai muitas pessoas de diversos lugares do país. Pessoas em busca de oportunidades melhores de crescimento, em busca de emprego, pois Caxias do Sul é uma cidade com muitas metalúrgicas e é um bom lugar para morar. Certo, agora entendam o porquê Caxias é um grande polo industrial, pois a cidade conta hoje com mais de 65 mil empresas. Claro, a maioria das empresas de pequeno porte. Então, por este motivo, diversas pessoas de várias outras cidades do Rio Grande do Sul vêm para Caxias do Sul. Assim como também pessoas de outros estados vêm em busca de oportunidades de crescimento profissional nessas indústrias. Há muitas metalúrgicas na cidade, dentre outras empresas também. Há empresas como as empresas gigantescas como a Marco Polo, a Randon, o Guerra, a Agrali, a Intral S.A., a empresa de Ferro, a empresa Madal Palfinger, a Mebraf, a Legrande, a empresa Sirna, a Meso e a Tondo S.A. A empresa Voestalpini, a Mencol e a Petinat. E diversas outras, pois são mais de 65 mil empresas. E temos também na rede de supermercados de Caxias do Sul, como a Rede, o Andreassa, o Crisã, o Mult. Mas o polo mesmo é o industrial na cidade, e assim gerando diversos empregos e o desenvolvimento profissional. As atividades de serviços e comércio representam 56,14% do valor adicionado bruto, o VAB, gerado na economia local. Seguidas pela indústria, com 42,83%, o agronegócio participa com 1,03%. Caxias do Sul tem a maior participação na composição do VAB industrial do Estado, respondendo por 11,10% do total. O vinho, o dialeto, as tradições musicais e artísticas, a arquitetura e a gastronomia italianas, trazidas pelos imigrantes, misturou-se aos costumes dos tropeiros e índios que já viviam ou passavam por aquelas terras. Motivo pelo qual Caxias foi chamada de Campo dos Bulgres, fazendo surgir as características próprias. A cidade de Caxias do Sul, neste ano de 2022, comemora os seus 132 anos de existência e se desenvolvendo mais a cada ano. Pois Caxias do Sul possui na cidade faculdades e universidades. Há, entre elas, uma das melhores faculdades do Rio Grande do Sul, a Faculdade Aucis, e demais outras, como a Faculdade Murialdo, a UniaSelf, a Faculdade Fátima, a Faculdade FTC, e temos também a FSG, Centro Universitário, e a Unideal, e diversas outras. A cidade conta também, na rede municipal, com 81 escolas em Caxias do Sul, conveniadas ao município na parte de ensino fundamental, educação especial, educação de jovens e adultos. Caxias do Sul, o município, é constituído de sete distritos. Veja quais são eles. Criuva, Fazenda Souza, Oliva, Santa Lúcia, Dopiaí, Seca e Vila Cristina. Caxias do Sul tem, atualmente, 65 bairros e centenas de loteamentos, alguns inclusive irregulares, além de núcleos habitacionais. O bairro Santa Fé é o bairro mais populoso de Caxias do Sul, dados do IBGE. Caxias do Sul contém parques como o Parque dos Macaquinhos, que fica localizado no centro de Caxias do Sul. A Lagoa do Riço, uma das minhas preferidas, que apresentei em um vídeo. Tem também o Parque Dentro da Ux, que também é muito visitado pelos moradores de Caxias do Sul. E tem também o Parque do Sese e o Parque Jardim Botânico. Também temos o Parque do Cinquentenário. O nome Caxias do Sul foi uma homenagem ao Duque de Caxias, logo na primeira década do século XX. O bairro São Pelegrino é um bairro histórico, é um mais antigo da cidade brasileira de Caxias do Sul. Se você nasceu na cidade de Caxias do Sul, meu irmão, você é caxiense, certo? Já respondendo, quem pergunta quem nasce em Caxias é a cidade onde eu nasci, nem eu sei dizer a pronúncia. E na cidade temos também os shopping centers, como o Shopping Világio, que antes era o Iguatemi, este sendo o maior da cidade. Temos também o Shopping São Pelegrino e o Prata Vieira, e dentre outros menores. E no futebol, Caxias do Sul conta com dois clubes de títulos estaduais e nacionais na cidade, com a dupla Caju, o Esporte Clube Juventude e a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul. Em Caxias do Sul tem os pavilhões da Festa da Uva, um evento tradicional da cidade, onde acontecem os maiores eventos na cidade. A cidade conta com diversos museus também, assim como a tradicional Casa de Pedra, patrimônio histórico de Caxias do Sul. E vale lembrar, para quem não conhece Caxias do Sul, o lugar aqui é muito frio, ao ponto de às vezes até nevar, em certas ocasiões. E este foi o conteúdo de hoje pessoal, se você gostou deste conteúdo meu irmão, deixe o like para apoiar meu trabalho. E quem não for inscrito ainda no canal, que se inscreva meu irmão, para apoiar este trabalho. Deixo um grande abraço a todos vocês, que Deus os abençoe, até o próximo vídeo e fui! E quem não for inscrito ainda no canal, que se inscreva no canal, que se inscreva no canal. E aí